www.canoatan.com E eu te avisei, que se não fosse presente, ia virar passado, quando você me vê com alguém no meu lado, o choro é livre, o choro é livre, o choro é livre. O choro é livre, o choro é livre, o choro é livre. O choro é livre, 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 o Serginho traçando camisa preta, já volta pra cima. Foi, vai tentando a recuperação. Serginho vira na sexta baliza. Foi, fica atrás. Foi, tenta a recuperação. Serginho botou a baliza de frente. Quase empata tudo. Serginho sai na ponta. Sai primeiro, Serginho. Vem no galopo. Vem na tocada. Grande piloto. Grande piloto, Serginho. Lavem suas marcas. Pedro Boi já tá pronto no pé do Eito. João Belado, cadê você, João Belado? Chega, João. Chega. Chega, João Belado. Vai. Vai, João Belado. Vai, João Belado. Vai pra parte. Pedro Boi tá pronto ali. E a última vaga da grande final vai ser definida agora. O Batalha. Ele aí, o Gafanhoto. É um atrás do outro. Bate pra cima e golpes. Fora, Cavaleiro. Tá tudo empertado. É Pedro Boi joga lá no mundo. Quepricho. Os vaqueiros da Cidade de Bicuí Vem pra descir o título da categoria dessa Na prova das seis balícias. Vambora. Pedro Boi já pega pela direita. Toi já vai balançando pela esquerda. Toi já vai botando a baliza no chão. Pedro Boi já vai tentando zerar o percurso. Ele sai lá na segunda. Primeira vira pra conquistar a terceira posição. Pedro Boi já levanta. Já tira o boné e já comemora. Aí, Serginho montando skate. Ele vem buscar do Bicampeonato. A semana passada ele ganhou a exposição de Itabura. E agora vem pra ser campeão novamente. Buscando mais um título na sua carreira. Esse conjunto de vencedores. Aí, Serginho passando, recebendo. Cadê os aplausos? Palmas para o campeão das seis balícias do Batam. Pode aplaudir, meu povo. Pode aplaudir, galera daqui bancada. Vitória do Serginho. Quando batem as tesouras De joelhos sobre os céus O sertanejo reja É que rádio até os céus O sertanejo reja Ale um e à e Uma doceira natureza, você encontreva aqui no reação. Usando a marca, daqui é o Rafa avança, já vai embretando o próximo conjunto, já vem descendo o legal, Aron Henrique montando o Leona, vende a do pulo, também trabalha, já entra lá no primeiro tambor, já vem acelerando, bota no segundo, vira no terceiro, executa o quarto, sai no quinto, vira no, já vem acelerando no capricho, botando potência com um cavalo de mão. Para para embretar na sequência Ian contra Gleidson, Ian contra Gleidson, começa os trabalhos já vem descendo, os dois cavaleiros buscando a vaga na próxima fase, oitavas de final, já vem executando, botando potência para cima, cruzando a marca da carro, avança a próxima fase. Vem cruzando a marca da carro, avançando para as oitavas de final. Vem cruzando a marca da carro, avançando para as oitavas de final. No capricho, cruzando a marca da carro, oitavas de final começa agora, vamos lá, botando potência pela ponta direita, vai descendo o sino. Ele é bom, no melhor tempo, ele sai na frente, ele vira primeiro, pega na calaneada, por baixo o Silas, já vem apertando, mete a mão no freio, tira o boné, agradece a Deus. Passa na marca da carro e avança as patas. Já vem descendo, botando potência, virou no primeiro, tambor, sai no segundo, é lá no terceiro, executa, vira o quarto, agora no quinto, garoto. Bota potência, vira legal, acelerando, vem na tocada sensacional. Aqui o sistema é bruto. Bom, vira no primeiro, executa, bota potência, já vem parelhando, cruzando a linha de chegada no capricho. O mascote de Jequié Bahia, para todo o Brasil. Daiane abre na ponta direita, bomba na Fabrício, na esquerda, vira no terceiro, tambor, executa no quarto, no quinto, agora tá tudo empatado. Quem tem mais potência é esse, Daiane contra a Fabrício, no capricho. Já vai descendo, prepara aí as quartas de final, prepara as quartas de final, já vem para concluir. É Bazão contra Marcelo, Bazão contra Marcelo, atenção. Tá terminando, Bazão, tá terminando, tá terminando tudo, obrigado pelo carinho. Até a próxima festa, se Deus quiser. É a festa, é o clube do cavalo, reabrindo suas porteiras em alto estilo. Vira legal, bota potência, acelera, no galope, no galope da vitória. Puta final, botou legal, vambora, Serginho vira, se é veneno também, saiu no terceiro, tambor, Serginho vira no animal mistério. Botou no quinto, tomou, pra ser campeão, pra ser campeão, pra ser campeão, Serginho, campeão absoluto de Ubatão. Tagra-se campeão novamente no aberto, Serginho, Thiago, Peão, Renan GXC, cadê as palmas do Ubatão? Palmas para o campeão absoluto, Ubatão. Palmas pra ele, palmas pra vocês também, Ubatão. Olá, olá. Obrigado. E aí